E aí, galerinha, tomou gostei, aqui eu falo aqui do culto e bora pra mais um vídeo de Blasphemous. E galera, bora hoje dar oportunidade então aqui com esse jogo maravilhoso, onde desde o último episódio até esse episódio aqui, eu dei uma singela farmadinha, né, pra gente poder, quem sabe, se a gente passar lá naquela igreja nesse vídeo, eu vou doar uns 20 mil almas, 20 mil almas não, 20 mil lágrimas, pra poder liberar o Fast Travel. Já que eu falei que eu não ia liberar, mas aí também, pô, por que que eu não libero logo, né? Vamos liberar logo essa porra. Eu não lembro pra onde que a gente tinha que ir. Aqui pra trás, lá, pra eu seguir? Aqui perto, eu não lembro. Carai, que medo. Memória de... sei lá o que. Onde ia? Ah, tá, eu lembro desse lugar. O que tinha aqui na frente mesmo? Ah, vocês comentaram alguma coisa que eu tinha que quebrar essas estátuas sim, mas só depois de alguma coisa purificar o item. Eu tenho que ler de novo o comentário, não é que eu não entendi direito. Mas aparentemente é pra quebrar essas estátuas sim. Ué, eu achei que ia subir. Estava errado. Olha só. Caralho, só porque eu falei da igreja, a gente saiu exatamente da igreja. Caramba. Maneiro. Caramba. Não sei nem se faz sentido esse local que a gente acabou de sair aqui, mas tudo bem. A única coisa ruim é que pra subir de volta ali no elevador eu tenho que dar... Ah, o mó voltou, né? Dízimo. Pô, eu tenho que doar desse jeito? Eu achei que dava meio digital um número maior. Bom, tudo bem, não demora tanto também. Vou doar 20. Depois o resto eu dou mais pro final do jogo. Eu vou doar 100 mil porque... Eu quero liberar tudo, né? Eu não sei quanto que eu já tinha doado, então... Ah, liberou o confessor ou já tinha confessor ali? Não entendi. Eu doei 20 mil. Será que... Não aparece nada na tela? Caraca, que bizarro. Você quer dar restos capilares de tendúdia? Olha, não sabia que era aqui que eu tinha que dar isso. Pobre donzela. Muitas lágrimas foram derramadas em honra ao seu nome. O quê? Muitas lágrimas foram derramadas em honra ao nome santo dela. Mil orações não esclarecem se o milagre penoso é uma manifestação de verdadeira santidade. Ainda assim, em nosso coração não restava dúvida de que ela havia sido punida injustamente. Encontre os próximos restos. A ordem te abençoa. Lágrima da redenção. Eu ganhei... Pontinhos ali. Ah, preciso de mais. Eu tenho alguma coisa pra purificar? Não. Ah, eu tenho umas contas aqui que eu tenho que dar lá. Frasco de pire eu preciso passar lá no negócio que eu não passei até agora. Essa chave é lá no começo do jogo. Alho, não lembro o que esse alho faz. Vou branco, difícil de contar. Aumentei, se lembro, perfume, sangra, dois alas. Deservou-lhes o melhor fato dos... Bom, será que é pra esse cara aqui? Ah, é. Entendi. Piedoso seja, penitente. Com sua contribuição, a obra desta irmandade prosseguirá. E aí, me deu mais mil almazinhas, quer dizer, mil lágrimas. Entendi. O que mais? Esta fita macia e branca, utilizada durante o casamento, foi dezenas, menos três, assim, guardado delicado. Eu deixei de uma cerimônia inacabada. As feridas escaladas por um julgamento quebrado dificilmente em compra em cura. Achei que isso aqui fosse parte do corpo também, mas aparentemente não é. Ah, Santa Chaga da Tristão. Isto aqui é outra coisa, né? Véu negro de luto, talvez vestido de uma cerimônia inacabada, as feridas causadas por um julgamento quebrado dificilmente. Será que isso aqui é parte do negócio? Dedal de ouro vazio, apenas um fio pode carregar o óleo redentor. Eu não sei o que significa. Corações de meia culpa. Isto aqui é o que eu estou usando, né? Ah, tá, beleza. Aqui não tem mais nada, blá blá blá, ok. Mas, peraí, estou vindo aqui. O que eu queria ver? Eu não sei se tem alguma coisa para purificar. Eu vou lá dar uma olhada mesmo assim, porque vai que tem, né? Provavelmente eu não entendi muito bem todas as mecânicas do jogo. Então é bom a gente dar uma fuçada, né? Acho que não tem, não. Tá bom. Agora, o mais importante. Eu quero ver se tem o teleporte. Aqui não apareceu nenhum ativement, não apareceu nada. Aí até a mãozinha está no negócio. Tem umas pessoas segurando. Caralho. Isso sim é uma forma boa de mostrar que eu tenho um upgrade. Nossa, ele não avisou em nada, né? Ele só, tipo, colocou ali e falou, ó. Tá aí. Tá, deixa eu vir aqui. Nem lembro que lugar é esse. Ah, é que tinha sem resposta. Quero muito saber o que tem que fazer aqui. Ah, eu acho que não dava pra ir ali, né? É verdade. Não dava. Preciso de algum pulo extra, alguma coisa do tipo. Então tá, já descobri. Medo de morrer. Teleportar. Aqui eu tenho que destruir um bagulhinho ali também. Por que que eu não continuo andando por cá? Não me lembro. Ali embaixo tem um teleporte, que agora meio que é inútil, né? Porque eu tenho um teleporte bem melhor. Tem um lugar que é perto de um... Não tem. É tudo longe. Esse aqui é mais ou menos perto dali, né? Aqui a gente volta lá no início, que é exatamente onde eu tô precisando ir. Porque tem uma porta ali que eu tenho que abrir. Mas não precisa ser agora, né? A gente pode ir. Eu quero vir aqui, rapidão. Ah, eu simplesmente não explorei aqui, né? Eu voltei. Vamos explorar. Opa, tem uma... Escada aqui. Olha só. Uh! Ah, que maneiro! Ah, inclusive, a animação mais bonita que tem dessa de execução que eu vi até agora no jogo foi daquele cavaleiro de... Que é todo branco. Que eu só matei um no vídeo passado. Que ele tem um caixão nas costas. Que você bate nas costas dele, ele... Ele não... Não leva dano. Então, aquela lá... Aquele bicho, quando eu executo ele, é lindo demais. Porque ele quebra o cara... A parte da frente, que é uma estátua, né? Ele abre o caixão que tá nas costas dele. Ele pega o corpinho do maluco, todo mumificado, e bate com o corpo no túmulo. Mano, é muito foda, velho. Eu quero mostrar essa pra vocês. Só que é difícil de fazer. É muito difícil de acontecer. Porque o bicho, ele simplesmente não morre, né? Tipo, fácil assim. Então... Não sei como que eu vou mostrar isso pra vocês, mas eu quero mostrar. Opa. Tem uma dica aqui. Abaixo da terra, os caminhos são enganosos. A mentira assombra esses túneis. Ah, mas aí também tá muito rápido, né, velho? Abaixo da terra, os caminhos são enganosos. A mentira assombra esses túneis. Dá pra ouvir o vivo do... Não. O uivo do vento e o estouro das ondas. No entanto, não há vento. Não há mar. Nem mesmo a chama azul acima dos mastros queima as nossas mãos. Ou seja, é tudo uma ilusão. É isso? É uma dica? Abaixo da terra, os caminhos são enganosos. A mentira assombra esses túneis. Dá pra ouvir o vento vazio. Nem mesmo a chama. É tudo mentira. Então tem ilusões. Mas o que isso significa? Tem uma mecânica de você bater e ficar... Meio que pular. Duas vezes, né? Bom, não sei como é que faz. Não deve ser isso também que tem que fazer aqui. Isso aqui não é de verdade? É de verdade sim. Não consigo passar. Bom, o caminho não é aqui. Pelo menos não agora, né? Pera aí. Eu tentei quebrar aquela... Aquele cantinho ali. Tentei. E o outro lado? Só pra ter certeza. Tem ele lá, né? Vamos embora. Que bonito. Como é que eu peco ali? Aqui tem que usar a mecânica do pulo, tá vendo? Ou não. Não tem como, pô. Não faz sentido. Ô, louco. Dói muito. Não, não tem como. Não é possível que seja isso. Eita, porra. Que susto. Desgraçado. Eu não vi você. Tô tentando fazer a mecânica do pulo. Mas eu acho que só funciona se for inimigo, cara. Não funciona se for esses objetos, eu acho. Ó, vamos ver. É muito esquisito, na real. Ah, eu tenho que... É verdade. Tenho que apertar dois botões. Ah, tá certo. É verdade. Tinha esquecido. Agora, agora eu manjei. Uh! Nice! Fogo envolto em esmalte. Medalha brilhante que contém uma chama selvagem do branco mais puro. Joias como essa costumavam ser penduradas no mastro principal para capturar as luzes claras que apareciam no alto mar. Ela ajuda na conexão com o milagre, acelerando o uso das orações. Acelerando o uso das orações? As orações é a cura? Será que é a cura? Não sei. Um fogo lívido surgiu no topo do mastro. Uma língua de fogo, às vezes branca, às vezes azul, dançando loucamente, sem dar qualquer sinal de enfraquecimento, apesar da terrível tempestade que caía sobre nós. Era o dedo do pai, apontando lá de cima para o nosso barco. A luz furiosa abriu um caminho pela noite e nos guiou pela tempestade. Não sei para que isso serve, então... Dane-se. Meu Deus. Vai! Gruda aí, cara. Pô, preciso aprender essa mecânica do pulo duplo. Porque você tem que apertar o botão do dash e o botão de bater. Não o botão de pulo. Não é tão difícil, mas no Hollow Knight eu acho que era mais intuitivo essa mecânica aqui, que é um pouco esquisita. É quase meio obscura, né? Olha isso. Como é que eu vou pular ali? Ah, sim. Achei que tinha que usar a mecânica de novo. Era bem mais simples, né? Era só pular. Montanhas do Crepúsculo Eterno. É, tinha uma ilusão ali. Aí vocês me deram uma dica importante sobre a mecânica de batalha desse jogo. Ela é bem truncada, né? Ela é bem lenta. Então tudo tem que fazer movimentos pesados, né? Tipo, não é só clicar o botão e foi, tá ligado? Você tem que clicar, segurar, apertar de novo. São mecânicas difíceis até de se acostumar. Mas quando você se acostuma também fica meio tranquilo. Nossa, onde que eu tenho que parar, cara? Que loucura. Eu podia ter descido aqui, né? Eu vou ter descido aqui, né? Peraí, eu voltei Como que é? Onde é que eu tô? Nossa, eu tô lá em cima do Essa aqui foi a primeira área Que eu passei, caraca Ali não dava pra ir porque tinha uma portinha Tá Estou desvendando os mistérios Posso ver Subir aqui, acho que aqui dá pra continuar E lá em cima, não sei se tinha Bom, não tinha nem como subir, eu acho Aqui tinha como subir? Eu acho que tinha Não tinha não Ou tinha Não sei, eu vou ter que ir lá de novo Aqui tem um lugar que tem Uma oferenda que eu tenho que fazer também Só que eu não sei se eu dá pra fazer já Deixa eu ver Eu não sei o que precisa pra essas oferendas Esse que é o problema Então eu não sei se eu consigo Porque eu não sei o que eu preciso ainda pra pegar Ah, que merda Eu lembro dessa parte do jogo Onde eu sofri pra caralho Ah, mano, na moral Taca o bagulho aqui Taca o bagulho aqui, cara Então vai se foder Nossa senhora Era aqui, ó Você não tem oferendas disponível Ah, vai, toma Ah, tá Vamos voltar então E aqui é um lado muito bom desse jogo Que quando você volta Você não é punido Porque não tem um milhão de inimigos Te esperando na volta Os mesmos que você já matou Quando você veio E eu errei Ah, mano Naissuru Naissuru Vamos lá Ali eu sei que não dá pra pegar ainda, né Mas eu quero pegar E eu quero Ó, esse carinha branquinho Que eu tô falando pra vocês Que a animação de Executores dele É muito foda Eu não sei como é que faz pra ativar De um jeito Fácil isso A execução Porque é muito maneiro Eu queria muito mostrar pra vocês Ah, daqui eu Ah, deixa eu ver no mapa aqui Aqui no mapa Nossa, que mapa esquisito, né Essa área é muito estranha Ah, tá Só corre, meu parceiro Que bagulho tá louco Olha que delícia, né O cara, ele desce Morreu Ué Não tem mapa aqui Bom, não tem como ir ali em cima, né Aparentemente não Ah, não Tem esse negócio do vento aqui Que o vento empurra você De um lado pro outro Tem que prestar atenção Nessas bolinhas de neve Olha isso A distância que eu pulo foi Aquele bichinho Eu quero tentar executar, cara Ó, a neve tá me empurrando pro outro lado Oh, meu Deus Ah Deve ter um Nossa Ele deu um grudo ali Ah, não Vou morrer Não Pô, você tá de sacanagem com a minha cara, né Ah, não pegou, velho Por aí Não morreu Não morreu Caraca Aí, Jesus Amado Não Jesus Amado Ai, ai, ai Esse vento Que caceta E é muito sutil O vento Tá ligado O personagem Ele Simplesmente Só não vai um pouquinho Pra frente Tá ligado É muito Muito sutil Mas ele afeta Demais O seu pulo Esse jogo Ele é muito Ele é muito Minimalista Em algumas coisas, né Não suporto mais isso Esse som Esse tintilar Vai me fazer Vai me assombrar Para sempre Não importa Onde eu vá Essa é minha pena Chegou a hora De cruzar Para o outro lado Deste sonho Maldito Rapaz Aí, ó Ele corta a perna Pega o morto E soca no túmulo Mano, é muito lindo Isso, cara Ah Não ativou de novo Osso parietal Deixa eu já apertar aqui Osso parietal De Lacer O inquisitor Ao contrário De outros inquisidores Lacer Demonstrava Uma indulgência Em comum Para o acusado Para com o acusado Chegando até A interromper Execuções Essa fraqueza Causou sua Excomunhão E exílio Mano, louco Não tem como subir mais Acho que não, né Nossa senhora Calma aí Boa Enche aí E já me dá mais um Obrigado Thank you Não Quero recuperar Tinha mais uma entradinha Ali embaixo Mas acho que é pelo outro lado Que eu vou ali Sino calado Sino calado Cineta de lata Agora vazia Estranhamente Parece Tilintar Um pouco Na presença De energias Estranhas Protege Ligeiramente O portador Contra ataques Da natureza Mágica Ah, interessante Isso aqui Mais defesa Bem bom Será que é esse sino Que tava incomodando Aquela alma ali? Nossa, pode bater O quanto você quiser Aqui Que o bicho Não leva dano Não leva dano Ó Hum Ah, preciso do vento Não, 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 droga Agora eu tenho que esperar o vento mudar de posição de novo Vai ventinho, vai ventinho Agora espera mais uma vez Nossa, acertei ali em cima Uma mais pura cagada Meu Deus, você não morre não Estou falando para você não morrer, cara Será que pode, por favor, meu, ir? Ah, calma aí, que agora a situação está feia Ah, cadê o mapa? Ali embaixo eu desço e venho para cá Hum Enquanto está tranquilo Droga, tinha que ter aproveitado o vento Ah, errei Putz Putz Vamos, vamos, vamos Ah, vai tomar o zóio do brioco Por que que esse pulo está difícil? Não faz sentido Ui Pedaço de uma tábua de cerâmica Estranhamente encontrado em picos nevados As pessoas da vila raramente deixavam suas terras áridas para encarar o frio das montanhas Mas sem dúvida, essa lápide pertenceu a alguém de Albero O fragmento confere resistência a quedas, eliminando o tempo de recuperação Olha que legal E eu acho que eu não li o bagulho do saber desse daqui, né Quando entrou naquela sala cheia de quadros e estátuas Se surpreendeu ao encontrar embaixo de um lençol sujo A figura de um homem feita de mármore Que parecia lhe oferecer algo Algo brilhante em suas mãos frias de pedra Despertou sua curiosidade Uma fruta sem forma Do tamanho de uma maçã Com um brilho prateado e uma aparência deliciosa Faminto como estava, a pegou Mas quando tentou mordê-la Teve que conter um grito de dor Pois a fruta era feita de metal Confuso, ele agarrou uma pedra próxima E golpeou a fruta com toda a força Abrindo uma pequena rachadura Na qual emanava um líquido avermelhado e denso Sem pensar duas vezes, ele bebeu do líquido Que era salgado com sangue Eita Rapaz Vamos ler agora do pedaço de uma lápide Dizem que o cemitério de Albero É ainda mais antigo do que a própria Albero Ele foi construído Até mesmo antes da igreja Era um cemitério isolado de tudo Que havia nessa área Era um cemitério isolado de tudo Que havia nessa área árida e ocre Considerada profana Não demorou muito para a igreja descobrir isso E desenterrar todos os túmulos Espalhando os restos pelos campos Foi quando a irmandade do sepulcro genuíno foi fundada Ficando responsável pela coleta dos restos mortais Propiciando um segundo sepultamento Desde então guardei este pedaço de lápide de argila Legal Quer dizer, é uma história triste na verdade Uma história esquisita pra caramba Mas é legal Ai, gruda ali Meu Deus do céu Gruda, gruda Obrigado, obrigado Ai, ai, ai Sobe, sobe, sobe Ui, ui, ui Ai, ui Ai, ui Ok Não, não, não 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 Tudo certo Por aí Fundo bem bonito, né? O Terra Mine pediu pra eu ficar parado Às vezes quando eu vejo um fundo bonito Tentando ajudar ele, né? Não sei se eu vou conseguir fazer isso sempre, mas... Opa! Olha o carinha aí de novo É verdade, minha irmã Nosso encontro está se aproximando O milagre me protegerá Não preciso de sua proteção desta vez Deixe-me em paz Ué, como é que ele saiu correndo? E... Cagão Ela está com uma armadura mega pica ali E fica aí chorando Com o vento de Nossa Senhora Na face chamuscada Nossa Que isso? Não dá pra dar uma parra em isso Quer dizer, dá, mas... Não consigo devolver o golpe Nossa, isso foi bem... Bem... Triste Essa morte Quero ver como é que é a execução dessa freira aí Deve ser maneiro Uh... Olha o que temos aqui Perfeito A gente chegou num lugar que aparentemente é pra onde eu tenho que ir mesmo Então vamos fazer o seguinte Vamos mudar nossa trajetória Não, acho que eu vou continuar por aqui mesmo Até agora eu não liberei aqui Ah, é porque aqui estava fechado E aqui também Precisava de um pulo pra pular ali E é isso Mas eu tenho alguma coisa que eu precisava pegar por aqui Não tenho? Ah, é Um upgrade de... Schneebers Aqui é mais rápido? Não sei se aqui é mais rápido Tem uma portinha ali que eu quero entrar Eu vou entrar já logo Aproveitar que eu tô aqui, né? Essa vela aqui Nada aconteceu Porra! Tudo nesse jogo é nada aconteceu Nada aconteceu Nada aconteceu Tô ficando puto já, cara Quer que alguma coisa aconteça Acho que é lá embaixo Aqui Ah, é aqui sim Não, é mais pra baixo ainda Errou Porra, não era aqui, velho Ai, meu Deus do céu Tem alguma coisa pra comprar aí, tia? Não tem nada Tá de buenas Quer ver que era o primeiro lá? E eu desci isso tudo aqui à toa Ah, não, era aqui Sim Agora, permita que meus dedos amarrem um novo mistério Mistério amarrado Volte quando tiver novas contas de Rosário para amarrar Que o seu coração se liberte do pecado Beleza Agora vamos amarrar aqui o Paraná Preciso ver esses aqui também, né? Como é que se vê? Depois a gente vê Onde é que tá o negócio? Aqui Presidente de energia Geralmente portador contra ataques de natureza mágica Isso aqui é legal Pedaço de uma tábua de cerâmica Geralmente as pessoas viram Geralmente O fragmento confere resistência a quedas Eliminando o tempo de recuperação Resistência a quedas? Ah, eu acho que eu sei o que é isso É aquela animaçãozinha E quando eu caio Ele fica meio que de joelho, né? Vamos ver Ah, ele ficou ainda Mas Foi bem menos Mas a gente tomava dano de queda? Porra Tô num lugar bem ruim, né? Vai tomando Enfim Deixa aquilo ali mesmo Vai, dane-se O que tinha aqui mesmo? Ah, é mais um bagulho que eu tenho que quebrar Mas não vou quebrar ainda Eu acho Não sei Hum Deixa eu nem entrar aqui Ah, aqui eu acho que é a saída do outro lugar que a gente tava É, tá certo A gente teve que abrir essa passagem Irmandade do Pesaro Silencioso Vamos vir aqui rapidinho Se vê, eu acho que eu vou colocar o de dano mágico, velho Eu coloco isso aqui Orações Não sei o que que é isso Orações Se fosse frascos biliares, né? Aqui, ó Usou a chave para a câmera do primogênito Aperte qualquer botão para continuar Vamos continuar, então Bonita a animação dele entrando e pisando no vento Hum É, isso que eu tentei fazer Mas ele não quebrou Sangue Eita, não consegui ler Sangue preservado com propriedades milagrosas Com a passagem do portador Me deixe Quero fazer minha prece Pois logo estarei junto à seiva seca dessas raízes Que abraçam dolorosamente nosso pai Caraca E eu acho que eu sei mais ou menos o que deve ser isso daí Essas passagens Invisível Será que aquelas vinhas Aquelas vinhas que a gente viu Tem a ver com essas passagens? Não sei Poderia tentar descobrir Se eu voltar lá no começo da fase Lá tinha um negocinho que a gente precisava pegar Mas eu não sei como é que chegava lá Pode ser que agora dê para pegar, né? Melhor de contas eu estou aqui do lado Faz sentido eles me liberarem o poder exatamente agora Que eu estou no ponto onde eu precisaria liberar ela Vamos ver, vamos ver Se o jogo for bom Foi isso que eles pensaram, hein? Vamos ver se o jogo é bom mesmo Cara, essa cena de funga é linda Olha a plataforma ali Então é O jogo é bom mesmo Só que agora o problema é Como é que chega lá? É, então Consigo ver a plataforma de sangue Bem bonita, inclusive Mas não consigo chegar lá O jogo em algum momento ele ensinou que Se eu usar o dash e pular Eu vou mais longe? Acho que não, né? Eu aprendi isso por causa de Celeste, velho Porque Não lembro do jogo que tenha ensinado isso, não Antes da gente continuar lá para cima O que a gente pode fazer? Onde será que tem uma plataforminha Brabíssima para a gente andar? Se eu não me engano Aqui para trás Tinha um lugar que eu morri Miseravelmente Eu acho que era ali atrás Vamos ver O louco, cara Olha o range disso Morre aí, trouxa do caralho Sai, moça Tá Tá aqui embaixo Ah, aqui não mostra porra Ah, mostra sim Calma aí, né? Calma aí, né? Meu Deus, quase morri Bati a cabeça no bagulho ali Uh Ungir-se com o bálsamo dos peregrinos? Sim A quantidade máxima de fervor aumentou Ah, interessante Upgrade de fervor Gosti Agora, sinceramente Eu não me lembro de mais nenhum lugar Será que aqui tem a ver? Vamos lá Acabar morrendo aqui Espera aí É aqui que eu tenho que subir? Não Matei o cara de costas Ô, louco Esse rollback aí Eu já tinha percebido que esse jogo tinha um rollback bem grande, viu? Tipo, uma ação foi feita Mas de repente ele volta no tempo E refaz aquela ação Dependendo de como que aconteceu as coisas, né? Mas é legal Eu não acho isso ruim, não Não é um bug, né? Eu acho que é uma feature que os desenvolvedores colocaram Ai, meu Deus do céu Ah, plataforma Ué, mas que adianta essa plataforma aí Eu já sabia que dava passagem um lado pro outro Sem ela, inclusive Isso aqui ainda tá fechado? É, não tem nada pra gente fazer aqui na real, né? Não sei o que que isso aí é Em algum momento a gente vai descobrir Nossa senhora, eu também tô Como? Desviando Benzaço Será que pode morrer, por favor? Em silêncio Que tal? Ela não morreu? Opa 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 Aí sim Eita, porra Calma aí, moça O que tem aqui? Moedas de ouro derretidas O que que é isso? Três moedas de ouro fundidas em uma massa distorcida que nunca perdeu o brilho Número 3 Eu estava lá Fui testemunha daquela criação Os cabelos das irmãs cresciam e se trançavam Envolvendo-as e emitindo um terrível barulho de tritura Terrível barulho de tritura Até que as cobriu completamente formando um ovo De cabelo áspero e cheio de noz Ah, é aquele ovo cabeludo Aquele ovo cabeludo Eu não sei onde ele tá Eu não lembro Ah, esse? Eu errei a mulher Tá, pegamos tudo, né? Que maneiro Gostei Acabei fazendo a exploração completinha daqui Eu já destruí isso aqui, né? Então aqui eu não preciso voltar mais Aqui parece que eu já explorei tudo também É, tá quase 100% Eu tenho que ir esperando Tô com medo de ir rápido Acabar Caindo no buraco Ô moça, será que você pode ir? Por favor, dormir Chatona tu Nossa senhora Perereca louca Eu não lembro onde é o ovo cabeludo, cara Mas se eu não me engano Ele ficava Onde eu comecei o jogo? Foi aqui Aqui é a igreja? Não, a igreja é Não, a igreja é aqui Aí eu descia Eu acho que aquele Não sei Vou ter que ir lá olhar Você não quer nada, né? Tá bom Se eu não me engano Era pra cá o ovo cabeludo Deixa eu já passar aqui Pegar um Pegar não Entregar umas partes Ganhei nada também Então dane-se, né? Tá bom Espero que esses itens Me dê alguma coisa muito boa depois, né? Porque porra Item pra caralho Era aqui o ovo cabeludo? Não, acho que Não, vamos tentar Não sei, eu não lembro Acho que aqui era o cara do Upgrade Eu tenho mercurio já? Não Tá bom, moço Eu já sei Fica quieta aí Hum Eu acho que é aqui Ou não é aqui? Hum Será que era lá embaixo? Aonde era o ovo cabeludo, cara? Aqui não é Aqui também não é A gente descia aí Meu Deus Meu cérebro tá Atrofiado Como que eu não lembro disso? Aqui não tem nenhuma marcação no mapa também Não, pra cá não é, pô Não é aqui Aqui foi onde a gente pegou O primeiro upgrade de vida Se eu não me engano Aqui um teleporte Foi bem no comecinho que eu vi Não, acho que foi onde eu matei o Não, pô Não, pô Não foi aqui O que tinha aqui embaixo, inclusive? Acho que eu não consegui abrir aqui, né? Caralho, velho Minha memória é muito ruim Não é possível Não era aqui embaixo? Pior que eu acho que talvez seja Era ali embaixo, cara Nossa Eu dei mó volta Eu acho que era ali embaixo Do meu lado E eu fui lá pra casa do cacete Vamos lá Não, mas acho que pode ir reto aqui, né? Não, não pode não Até pode, na real Depois que eu achar o cabeludo E a gente vê o que tem lá Se é que vai ter alguma coisa, né? Aí a gente vai explorar a área nova Certeza que é aqui, cara Inclusive Nem lembrava dessa porra aí Não dá pra pegar ainda Aqui o ovo cabeludo Nossa florzinha no chão Não tinha florzinha no chão antes Ah Não tinha flor no chão Não tinha? Mas tinha esses bagulhos aqui Dar moedas de ouro derretidas Entendi Com o ouro que derrete por Eu rejeito as riquezas do meu prometido São Várias vozes, né? De mulheres São as três irmãs Com o ouro que derrete por Entre meus dedos Eu rejeito as riquezas do meu prometido A gente já tem os três itens, será? Fita no oficial rasgada Com esta fita rasgada Eu rejeito o laço com o meu prometido Nossa, dá pra sentir a dor na voz delas Véu negro de luto Eu tenho três itens já Com este véu Eu cubro minha face Em luto pela morte do amor Em luto pela morte do amor Por meu prometido Com este véu Eu cubro minha face Em luto pela morte do amor Por meu prometido A morte do amor, né? Tipo, o amor morreu Por causa do prometido dela Que é um cuzão Aparentemente, é isso? Ou pela morte do amor Dela Que era o prometido dela Eu acho que a primeira opção Era a mais correta Isso não é bom Uou Meu Deus Aquelas faces são Aterrorizantes Penitente silencioso Que convoca minhas três vozes Três irmãs se tornaram uma Dando à luz um milagre penoso Chamado Altas Grácias Este ovo oculta algo nosso Que permanece imaculado Você adquiriu o ovo da deformidade Nossa Caraca Eu não consigo ficar Olhando pra cara dela Dá medo Leve-o com você E afaste-se a pureza de nós Pois já é tarde demais Para estes corpos deformados Ah, eu achei que ia ser um boss Fiquei com um pouco de medo Mas não é Tá, vamos lá Ovo de... Eita Ovo da deformidade Ovo peludo Nascido de uma aberração Sua casca peluda Esconde mistérios insondáveis De olhos curiosos A crueldade de uma promessa quebrada Deu a forma a altas grácias E a aflição Transformou suas dores em carne Meu Deus Guardaremos nossas vozes neste ovo Nossas línguas Que se retorcem Para crescer e escapar Nossas de uma liberdade Nossas de uma liberdade Que nunca tivemos Não entendi Nossas de uma liberdade Nossas de dar nó Ou nossas de Nossas irmãs Enfim Nosso pelo Nosso pelo cobrirá Este ovo com o frio Com o frio Até que o calor de brasas O façam eclodir Calor de brasas Eu tenho que queimar ovo Não lembro de ter visto Nenhuma fogueira Mas só não lembro mesmo Tá, foi maneiro Eu gostei E agora Onde eu poderia levar Este ovo Será que ele está Corrompido Eu tenho que dar para o cara Descorromper Não sei Não Será que os beijadores De chagas Eles Gostam de ovos peludos Ah, na igreja Talvez na igreja Onde eu dou o dízimo Tá Ah, tá Não, morre aqui Bom, não sei por que eu estou subindo Porque não faz diferença, né Ah, então é isso Não tem mais nada Para a gente fazer aqui Eu imagino, né Aqui tinha algum Alguém Que eu poderia entregar Um ovo cabeludo Acho que não, né Cara Embaixo também não Bom, eu posso vir aqui também Mas não Vamos Hum Peraí Deixa eu ver o negócio Será que a ponte de sangue Tem ali agora Eu acho que sim Sem resposta Tem um lugar Que parece uma Uma fogueira Na árvore Aquele Aquele outro lugar Que eu fui já nesse vídeo Inclusive Será que é lá? Não deve ser lá, não Não tá Não tá pegando fogo, né Não é ali não Quer dizer Não tem nenhuma ponte de sangue ali Não tô vendo nada É aqui É outro poderzinho Tá vendo Ai, Jesus Troca Perdi tempo Ui, meu Deus do céu Então vamos lá O vento de Nossa Senhora Da face Chá moscada Ah, talvez seja aqui, né Chá moscada Talvez tenha fogo aqui Pra gente queimar o ovo peludo Bom, galera A gente vai continuar a exploração E descobrir se o ovo peludo Será queimado No próximo vídeo Muito obrigado Vai dar valor Espero vocês no próximo episódio E fui